Aí eles estão falando isso, aí eles estão falando o perigo que vem do céu, que não é só as chuvas e as tempestades, é avião. Então meu povo lindo, cuidado com o avião por favor, eles estão me mostrando o avião. Eles estão mostrando que em novembro vai cair mais de dois aviões. Em novembro, agora vai cair mais de dois aviões. Por que, Michele? Tempestades, chuvas, pessoas que cismam em pegar avião quando se está chovendo. Na live do canal do André, eu falei, voos serão cancelados por causa de tempestades, principalmente em São Paulo e alguns estados. Quem insistir em pegar avião vai cair. Caiu, não caiu? Vão escutar os mentores? E agora eles estão falando. Atenção, povo brasileiro, tempestades nunca vistas, ventos nunca vistos, não insistam em voos para lugares que terão tempestades e ventos muito fortes. Vários voos serão cancelados. Quais estados? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás. Final de novembro, Rio de Janeiro, mas principalmente esses aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Sul também, Sul também, Sul também que eles estão falando. Recife, Tocantins, Recife, Tocantins, Tocantins, Recife, é uma coisa assim que eles estão falando. Então, gente, novembro, vocês não vão pegar avião para esses lugares. Quando vocês souberem que tem tempestades. Estão avisando. Eles estão falando que vai cair até dois aviões aqui que eles estão me mostrando. Alerta céu, ó, alerta céu, alerta mar e chuvas pra caraca que nunca se viu. É janela que vai quebrar, é telhado que vai voar, é escola que vai ser. Meu Deus do céu, gente. Aperte o cinto pra não sair voando. É o que eles estão falando. Se você é muito magro, meu amor. Ai, olha o rindo da desgraça. Vamos aproveitar a vida, gente, com consciência. Se tiver que ir embora, a gente vai, é nossa hora, né? Vai discutir com a nossa hora? Enquanto vocês estão aqui, riam mesmo, sejam pessoas boas, vibram no amor, perdoa e ria. Tá? Porque todo mundo vai para o mesmo lugar, sete palmos embaixo da terra. Quando for a hora. Tá bom? Parem de ser pessoas chatas, agorentas, pessoas que gostam de julgar e criticar. A gente não tem mais tempo pra você aí, que tá do outro lado da telinha, julgando e criticando. O próximo, principalmente a sensitiva aqui. Não temos mais tempo. O que você julga em mim, tem em você. Vamos ter consciência nesse planeta? O outro não existe. Aliás, eu falo isso no meu curso, tá? Ah, vamos falar. Última turma relâmpago do ano. Trigésima turma. Eu tô indo pra 30. 30, número 3, 0. Trigésima turma do meu curso segredo da Bíblia. Vai começar agora domingo, gente. 3 de novembro. Esqueci de falar. Domingo agora. A última turma. Me pediram. Michelle, abre a última turma. Por favor. Quero botar meu tio, minha irmã. Gente que já fez o curso, gente. Desperta nesse planeta. Bora, gente. A gente não tem mais tempo, não. Vem entender o que tu veio fazer aqui. Meu curso, gente. Não é só um curso que eu conto o segredo da Bíblia, não. É um curso pra você entender o que tu veio fazer aqui. Qual o segredo da humanidade? O que que Jesus nos trouxe de conhecimento? Os meus mentores me ajudaram a fazer esse curso. E eu sou muito grata por eles. Porque se não fossem eles, meu povo lindo. Caraca. Eu sou muito grata. Grata de saber o que eles me falaram. Muito grata de entender o que que eu vim fazer aqui. O segredo da humanidade. Que não tem nada a ver com essa matrix que a gente tá. Ó o telefone de contato. 21-99-760-7627. 21-99-760-7627. Com a minha secretária, Carol. Carol. Calma que ela é só uma. Tá bom, gente? 21-99-760-7627. Meu amor, você paga 300 reais numa consulta com terapeuta. No meu curso é uma terapia coletiva. Que vocês aí vão olhar, caramba, melhor investimento da vida. Vai cair tantas fichas. Vocês vão olhar, meu Deus do céu, tudo que eu achei que era essa vida, não é. Vocês vão ficar assim. Não é. Te contaram uma estrorinha pra você achar que tu é burrinho mesmo. E você burrinho mesmo acreditou nessa matriz que a gente tá vivendo. E não é nada disso. Ah, quer saber o segredo? Vem fazer o curso. www.desafiodaprosperidade.com.br Ok, gente? E se você não gostou, nada mudou, eu devolvo o teu dinheiro, meu amor. Você não é obrigada a nada? Muito menos a gostar do meu curso. Mas até hoje nunca ninguém pediu dinheiro de volta. Tá bom? Gente, para de brigar com o povo. O povo que tá me xingando. Deixa eles xingarem. É só o que existe dentro deles. Lasqueira. Eu já falei pra vocês. No meu curso, vocês vão entender que vocês não têm controle sobre ninguém. Larga o ego. Tá bom? O ego é quando você se preocupa quando alguém fala de você, meu amor. Eu, meu ego, já excluí faz tempo. Às vezes eu me saboto. Se alguém me falar mal de mim, a pessoa tá falando dela e não de mim. Ela tá falando dela. Não de mim. Tá entendendo? Imagina se eu ia me preocupar com o que eles falam de mim, meu amor. Aí eu tava lascada. Tá? E aí no meu curso, vocês vão tirar esse ego da vida de vocês. Vocês vão ser muito mais felizes. Tá, gente? Aceitem quem vocês são. Cada um é aquilo que dá pra ser. As pessoas são meio diocres, xingam, julgam porque elas têm. Sabe o quê? Falta. Falta. Falta de amor. Me dá um abraço. Vem, gente. Abraço coletivo. Vem, 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 vem. Abraço da Xuxa. Vem, 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 vem. Beijinho, beijinho. Pau, pau. Ah lá. Por isso que ela não tem credibilidade. É por isso que ela não tem credibilidade. Abraço coletivo. Vem, gente. Muito amor. Muito amor pra vida de todo mundo. Ninguém te ama? Eu te amo. Vem, vem. Eu sou uma paquita frustrada. Você também é uma paquita frustrada? Então vem. Dá um abraço aqui. Muito amor pra gente. Quanto mais a gente vibrar no amor, mais coisa boa vai chegar na nossa vida. Olha aí, eu falamos do meu curso. Sabe qual é o segredo da humanidade? O que Jesus não deixou? Qual foi o ensinamento de Cristo? Amor. Já deu um spoiler do meu curso. Bora, meu povo lindo. Vambora. Para de prestar atenção. Nesse ser aí que tá falando. Vocês vão ficar discutindo. É o ego de vocês. Gratidão que tá me defendendo. Vocês são demais. Vocês são o máximo. Mas seja como eu. Ignora. Eu já falei pra vocês que a mente não sabe o que vocês ignoram. O que vocês ignoram não existe pra mente de vocês. Só vocês que ficam vendo esse povo falando. Eu vejo. Juro por Deus que eu não vejo. Porque não existe pra mim. É uma formiguinha. Nem tanajura é esse ser é. É esse ser. Nem a formiga tá na jura. Não aparece pra mim. Gente, eu vou falar uma coisa. Como é que tá tanajura aí na casa de vocês? Eu fui varrer o meu... Minha laje aqui. E um monte de tanajura. Ainda tá tendo tanajura aí na casa de vocês? Lá se querem. Hein, gente? Ó, o pessoal falando. Tô amando o curso. Gratidão, ó. Gratidão, gente. Vem pro meu curso. Uma terapia. Vai mexer com vocês. Só digo. Eu vou sacudir vocês. Entra no meu curso. Todo dia eu falo com vocês. Como é que é? O povo falando. Como é que é esse curso? É um grupo no Telegram. Trinta minutinhos por dia eu vou abrir o grupo. Vou tirar suas dúvidas. Vou conversar com vocês. Eu mesmo, tá, gente? Não é computador. Não é inteligência artificial. Não é curso gravado. Eu vou estar com vocês todo dia. Vocês vão me aturar. No mínimo, 21 dias. No máximo, 63 dias. Vocês vão me aturar. Vocês vão me aturar. Vocês vão ver só. Vocês vão sair cheio de prosperidade. Eu não me chamo Michele. Ó. Mariposas? Mulher. Apareceu uma mariposa aqui na minha casa essa semana. Mas foi uma mariposa branca. É isso mesmo. Mariposa branca. Eu nunca tinha visto uma mariposa branca. Sei lá, gente. É 100 reais, meu povo lindo. Eu falo o valor. Não fico falando é no direct. É horrível isso. Vai no direct. Não. É 100 reais. Vocês poderam parcelar em 12 vezes. E quem já fez meu curso paga 50 no desafio dos 21 dias. Que eu sou essa. Tá bom? Eu sou dessa. Não fico pegando dinheiro de ninguém, não. Quero que vocês prosperem junto comigo. Tá bom? Bora, gente. Para de enrolar, tá? Já tem um monte de gente comentando. Olha lá, enrolando. Já tô vendo vocês falando isso. Bambora. É pra descontrair, tá? Descontrair. Porque o mundo vai acabar em água. Eu tô... Novembro? Descontrair. Porque vai vir dor aí, gente. Vai vir. Fazer o quê? Aí o que eles estão falando? Quem mais vai sofrer no mês de novembro? Famílias. Famílias vão desencarnar. Famílias vão perder suas casas, infelizmente. Eu tô vendo uma família inteira perdendo suas vidas por causa das águas. Eu vejo famílias sendo arrastadas. Gente, vocês vão ver coisas na mídia de tristeza demais. Isso que eu tô falando. Até quando vocês vão ficar vibrando no ódio, raiva e mágoa? Vibra na energia que Jesus quer. Amor. Ai, Michele, mas é difícil. Meu amor, Jesus falou pra gente amar todo mundo. Vasqueira. Tu não aprendeu, não? Não interessa. Tem que amar todo mundo. Jesus falou ponto. Aí você, que é evangélico, macumbeiro, umbandista, candomblicista, resolveu odiar o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa. Meu amor, vou repetir. Jesus disse, amaz uns aos outros como a ti mesmo. Ponto. Acabou. Ou tu segue isso, ou tua vida não vai andar. Escolha a tua, meu amor. Ele disse que tá lá na Bíblia. Só que a Bíblia foi escrita pelo homem. Foi modificada, aliás, pelo homem. Muita coisa que tá lá é o certo mesmo. Mas foi modificada pelo homem. Essa parte não. Essa parte é total verdadeira. É pra amar todo mundo, seu energômeno. Pera aí que a vela tá acabando. Olha aí, apagão. Sabia. Apagão. Apagão. Ih, um monte de estado vai ter apagão. Um monte. É por causa da tempestade. Sim. Aonde, Michele? Um monte. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Mato Grosso do Sul. A vez de vocês. Vocês peguem aí o barquinho já te esquirei. Mato Grosso do Sul. Tá vindo uma tempestade de lascar, hein. Tá? Eu vou repetir. Jesus disse. A mais uns aos outros, como a ti mesmo. Ponto. Eu tenho que desenhar? Como é que eu vou? Não interessa, lasqueira. Tu não sabe o que tu fez na outra morada. Ok? Então tu tem que amar, meu amor. Na marra. Ama, desgraçado. Calma, gente. Eu vou falar dos estados. Vambora, gente. Vamos lá. Bora. Outro alerta que eles querem falar. A natureza louca. Gente, eles estão falando que a natureza vai ficar louca. A natureza já está louca. A gente está falando de praga. Pois eles me mostram muita praga. Eles mostram os animais tendo comportamentos que nunca se viu. Eles mostram coisas que a gente nunca vai ver na fauna. Aí que eu falo pra vocês. Não deixe os seus cachorros soltos. Não deixe. Os animais estão cada vez mais irritados, estressados com a energia que está no planeta. Aí eles estão falando. Um monte de ataques de animais. Vocês vão ver ataques de... Olha, gente. Vocês vão ver ataques de cachorros. Vocês vão ver ataques de pássaros. Pássaros... Eu vejo assim. Não sei por que. Onde eu estou vendo isso? Um monte de pássaros bicando. As pessoas. Eu não sei aonde que é isso. Nordeste? Não sei, gente. É um ataque de pássaros. Por quê? Os animais tentando avisar. Uma mudança grande climática. Uma grande tempestade que virá. E os animais, eles sempre mudam o comportamento quando vem algo climático muito forte. E vai vir. Ok, gente? Próximo. Ih, caramba. Que mulher é essa que vai desencarnar? Ih, novembro. Novembro, vamos perder uma pessoa importante da mídia. Mês de novembro, uma mulher importantíssima da mídia vai desencarnar. Olha aí. Infelizmente, a morte é uma mulher importante para o Brasil, tá? No mês de novembro, vocês vão ver aí. Espero que não aconteça, mas é o que eles estão falando. Carta da Morte. Ih, olha aí, gente. Eu estou falando para vocês, desde outubro, que eu estou vendo muitas explôs. E aí, novembro, eles estão mostrando que o maior desencarne será com explôs. Por quê? Eles estão mostrando que o maior desencarne será por causa das perdas devido às chuvas. Mas, principalmente, por causa de explôs. 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 Isso que eles estão falando. É fogo. O maior desencarne que eles estão me mostrando é por causa da tempestade, de fogo, que vai vir muito forte na região. Eles estão falando São Paulo, região Nordeste. Cuidado com fogo, São Paulo, região Nordeste. Onde vão ter desencarnes. Onde vai ter? Tchau.